tratamento, e como que você instrui essa pessoa, ela organizar, ou se isso também acontece, organizar o tempo para que ela consiga fazer e desempenhar o que ela procura lá, como que você consegue instruir isso? Tudo depende do momento, da hora que você acorda e da hora que você dorme, a gente pega uma ficha de anamnese, da qual você vai colocar ali toda a sua rotina, né, da parte alimentar, alimentos que você tem, alergia, fármacos, enfim, toda a sua rotina, né, como eu disse, e aí eu pego esse horário que você acorda, pô, eu acordo às 8, beleza, tem como acordar às 6, tranquilo? Tipo, entre aspas, cara, eu não estou te levando para um caminho da ilusão, estou te levando para um caminho certeiro, um caminho verdadeiro, eu não estou aqui para bater nas suas costas e falar que vai dar tudo certo, entendeu? No começo é bem adaptativo, eu vou engateando junto com você, entendeu? Mas eu te dou o caminho e quem segue é você, beleza, e quero acordar às 8, tranquilo, tem como acordar às 6 e fazer pelo menos uma caminhada, eu não gosto de te colocar direto numa rotina que você, pô, hoje eu não faço dieta nem treino, não sei o que é cardio, mas amanhã eu não gosto, cara, de te colocar de uma vez, porque como que o corpo humano da gente funciona? A gente tem 10 cartas na manga, eu, Ícaro, tenho 10 cartas na manga, eu sei que eu usando uma, o seu físico, o seu organismo vai me dar uma resposta. Entendi. Se eu usar 5 de uma vez e depois mais 5, o que eu vou usar depois? Usei as 10 de uma vez, para quê? Então, o que eu acho interessante? O que eu quero dizer com isso? Eu acho interessante assim, como eu disse, hoje você não faz nada, amanhã, porra, mas vamos fazer uma caminhada, cara, 45 minutos, qual que é a sua alimentação do dia? É assim, assim, assado. Não vou tirar tudo de uma vez que você costuma comer, entendeu? Vou tirar um terço disso e substituir com alguma coisa saudável. Você consegue entender? Vou adentrando aos poucos na sua rotina. E eu tenho certeza, cara, que de semana em semana seu físico vai me dando uma resposta, a sua disposição vai melhorando, o seu sono vai se tornando melhor, entendeu? Eu vou usando isso ao meu favor, como eu disse, usando uma carta de cada vez, né? E eu sei que você vai ter aderência a isso, adesão ao protocolo. Entendi. Porque já pensou se eu tiro de uma vez e falo, mas também tu vai fazer uma hora de caminhada, vai treinar duas horas. O cara já não vai nem fudendo, velho. Vai comer isso e sassado, mano, o cara não vai. Não vai, velho. Entendeu? Eu vejo o meu, não vai. Pois é, então isso é o legal, interessante de ter um profissional direcionando o que essa piazada está errando muito, entendeu? Tipo, se automedicano, fazendo por si só, quando é bem interessante você ter um profissional, às vezes você pensa que é um gasto. Não, não é um gasto, é um investimento. É um investimento, eu concordo, cara. Entendeu? É a sua saúde que está ali. E às vezes com o que essa piazada eu usei, tipo, eu vou usar um terço disso para te dar o dobro do resultado, entendeu? Então, é bem interessante ter um profissional, cara. E o Icaro tem o meu treinador, entendeu? Você tem um treinador também, teu? Tenho. Tenho um treinador, ele é lá do Rio de Janeiro, é o Gabriel Tucci. Depois eu vou colocar o Instagram dele aqui direitinho, tá? Sim, sim. Legal. E, pô, eu preciso de alguém que me direcione, entendeu? A gente trabalha lado a lado, eu e ele. Tanto é que ele pergunta, Icaro, o que você acha disso, disso, disso? Pô, eu concordo. É um cara super inteligente, entendeu? Então, para você ter uma ideia, eu sei bastante desse assunto, mas você saber bastante é você saber que você também precisa do outro. Com certeza, cara. Com certeza. Então, eu estou sempre aberto a pessoas que entendem do assunto e compartilhar isso comigo, entendeu? Você acha que, nos tempos para cá, agora, a gente estava falando agora do Paulo Música, eu comentei com você a respeito dele ter, tipo, trazido também uma visão diferente da coisa, da atividade física. Aliás, da saúde, né? Qual que é a tua opinião hoje, também, a respeito da internet, cara? Nesse sentido, assim, para a saúde, se isso tem sido legal até para você divulgar, como que tem sido esse lance de você unir o trabalho com a internet? Entendi. Entendi. Cara, a internet, o complicado, porque tem, enquanto eu, Icaro, estou trazendo estética aliada à saúde, tem 5, 6, 7 que estão trazendo, tipo assim, quem toma mais é quem vai ter mais resultado. Consegue me entender? Entendi. Informações erradas, informações que são totalmente contra a mão à saúde, entendeu? Então, cara, mas chega um momento que você chega a uma idade, você que está me assistindo, você sabe o que é certo e errado. Com certeza. Vai pelo bom senso. Você vai seguir o profissional que vive isso, que sobe no palco, que tem grandes êxitos. É, isso aí é referência para o caralho. Eu estudo isso, mano, eu madrugo estudando isso, entendeu? Chega a hora da minha mulher entrar no meu escritório e desligar tudo e vai dormir, entendeu? Porque senão eu fico lá, mano, virado. Você vai na cabeça daquele que, com toda humildade e todo respeito, que, pô, não estuda nem um terço disso, nunca subiu num palco, não vivenciou isso. Então vai de quem está assistindo, cara. É, eu acho também que tem um lance, igual você comentou agora, como você participa de competições, você já tem um porte físico legal, o cara já olha e fala, cara, eu quero... O interessante é isso. O cara já vê e já fala, pô, eu quero ficar fortão aí também, pô. Isso, ali você já impõe um certo... Não é nem respeito, é um conhecimento. É, você vai na academia não por nada, mano. Ou tem aquele professor magrela pra caralho, assim, ou aquela professora de dança gordinha. Tipo, nada contra, gente, que fique claro. Mas assim, a referência que a pessoa tem de ver você todo, pô, que nem hoje eu vi lá, você posta um negócio correndo e tal. Você mostra, tipo, pra pessoa uma coerência daquilo que você apresenta pro teu cliente, né? Isso. Paciente, não sei como dizer. É, eu acho bem interessante. É porque a gente trabalha muito com imagem, né? A imagem é a sua porta de entrada, cara. Entendeu? E o que dá sustentabilidade a isso é o seu estudo. Sim. Entendeu? Não adianta nada eu ter, porra, 60 pacientes na mão. Então, primeiro que eu não ia chegar a esse número se eu começasse a fazer bosta no começo, né? Ou seja, não tivesse estudo. Sim. E a maioria dos pacientes são de Foz do Iguaçu. Ou seja, a cagada dobra. Porque, tipo assim, ou eu acerto ou erro. E se eu errar, irmão, pode ter certeza que meu nome vai pra vala. Entendeu? A cidade é exigente, né, cara? Entendeu? Por mais que tenha vários habitantes, mas, mano, todo mundo conhece todo mundo aqui. Então, parece grande, mas é muito pequeno. Tá na linha do acerto o tempo todo.